Bom, minha amiga, boa noite! Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, aqui é de noite e o que a Adriana aqui vai fazer? Vai fazer... A Adriana vai pra cozinha fazer janta. E eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma torta de abobrinha verde. Abobrinha, né? Que se fala no Brasil. Então, vamos comigo pra cozinha que eu vou cozinhar agora, ok? E aí, vocês que não são inscritas no meu canal, passou por aqui, caiu de paraquedas. Se inscreve aí, ok? Se inscreve e dá essa força pra essa negona aqui. E que vocês quiserem também me ajudar, seja membro e vem fazer parte da minha família, ok? Vamos pra cozinha, minha gente. Vamos? Vamos cozinhar! Vim aqui de novo nessa cozinha hoje que eu vou trazer uma torta de abobrinha verde pra vocês. É uma delícia. Se vocês têm abobrinha verde aí, faz essa torta que vocês vão gostar. Eu vou usar porque meu sogro me deu tanta abobrinha verde, então eu vou aproveitar e vou fazer essa torta. Entendeu? Ainda tem mais uma ali pra não estragar, né? E vamos lá, eu vou usar abobrinha, queijo ralado, queijo mussarela e vou usar dois ovos pra poder fazer essa torta. Entendeu? E essa torta de abobrinha aqui, uma cebola. Vou pegar aqui uma cebola. Uma cebola média. Vou pegar essa pequena aqui porque eu tenho metade ali. Então eu vou usar pra poder fazer. E muita gente bota, como se fala, presunto, entendeu? Presunto cru, presunto cozido. Eu vou botar uma mortandela de frango. Porque uma mortandela de frango que é uma delícia, gente. Muito gostosa mesmo. Tá acabando, então eu vou usar ela pra poder fazer essa torta. Entendeu? Vamos lá, vou preparar a frigideira. Deixa eu parar aqui. Então, gente, eu já tô lavando a abobrinha, né? Aproveitar, né? Eu quando tô em casa, eu gosto de cozinhar. Então, como eu tô de dieta, né? Eu tô comendo pouco e tomando um pouco café. Antigamente eu tomava muito café, uns 10 cafés por dia. Agora eu tô tomando muito pouco café. Então, eu faço coisa saudável. Vou fazer coisinhas saudáveis, né? Ah, leva é... Como é que se fala? Leva também a salsinha, tá, gente? Vou pegar outro pedaço de cebola aqui. Peguei outro pedaço de cebola. Que leva a salsinha também. Isso aqui é pra botar dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar. Essa é a minha faca, que eu gosto dela. Essa é a minha faca preferida, onde ela tá. Essa é a minha faca. Isso aqui. Eu tenho bastante faca. Tenho até que botar ela em uso, mas ainda não comprei o suporte de botar faca, entendeu? Então, eu vou cascar a cebola. É, gente. Tá um calor aqui, mas um calor. Que Deus me livre e guarde, hein? Muito calor. Eu amo cozinhar, gente. Eu quero fazer uma torta também, um bolo. Bem gostoso, bem molhadinho, de fubá. Mas aqui é difícil de encontrar fubá, aquele fubá fino nosso do Brasil, né? Então, eu tô esperando. Eu encontrar. Se não, eu faço igual eu faço com a farinha. A farinha, ela é grossa. Eu compro ela e... Eu compro e bato no liquidificador. No liquidificador. Aí, eu vou cortar as abobrinhas. Eu vou cortar elas todinhas, tá? Eu tenho uma raiva desses telefones que fica preto, fica branco. Fica... Ó, assim não dá quase pra ver nada. Eu já vou cortar ela. Eu corto ela assim, ó. No meio e corto assim. Tá no pai dele pegar a salada. Cortar ela todinha e depois a gente volta, ok? Tá no fim. Levar a azeite também. Uma eu vou deixar separada, que é pra mim bater no liquidificador. Papum. Jogo virou. Papum. Amanhã vou de novo trabalhar, gente. Vou de novo pra aquela parte lá onde vocês veem o hino sempre, né? Quinta-feira. Quinta-feira eu vou pra outro lugar. Não, quinta. Amanhã é quinta, né? Sexta-feira que eu vou pra outro lugar. Amanhã eu vou lá pra aquele apartamento mesmo e aquele outro que eu limpei no domingo, aquele branco. que era todo branco. Aí quinta eu vou pra escandite, que é uma outra parte. e depois vou pro centro pra casa daquela menina lá, daquela minha amiga brasileira. Eu tinha que fazer o coloquio de lavoura, né? Naquele hotel, ela me mandou mensagem pra mim às dez e quarenta, mas às dez e quarenta eu não posso ir, porque eu tenho que pegar lá no trabalho dez e dez. Aí eu falei com ela que quando eu sair do trabalho às três horas, que amanhã eu saio às três, sexta-feira eu saio mais tarde, mas amanhã eu saio às três, quando eu sair de lá eu ligo, a gente se fala pra ver que a gente se encontra quando eu sair, porque não vai dar. Senão não vai dar. Olha, gente, essa torta de abobrinha é uma delícia, gente. Faz aí pra acompanhar uma carne, acompanhar um peito de frango, eu vou acompanhá-la com peito de taquino. Pra quem não sabe o que que é peito de taquino, é peito de peru. Entendeu? Taquino é peru. É bom que é simples, fácil e gostosa. Você pode botar mussarela, mas como no Brasil é difícil encontrar mussarela de búfala, eu vou botar esse queijo aqui na massa, né, e queijo ralado. Eu tenho mussarelinha ali, mas é de salada, entendeu? Agora eu vou cortar a cebola. Não enrola dela, hein, parte ela no meio e corta. Tá dando pra vocês verem aí, tá, né, gente? Chegou meu marido. Como tá lá no seu pavo, todo mundo bem? Sim. E agora eu vou cortar meu marido. Eu vou cortar meu marido. O que é? É? Eu vou cortar meu marido. O que é? Eu vou cortar meu marido. Vou cortar meu marido. Não, porque ele vai vir subir aqui. Então aqui Eu já cortei a cebola Com uma cebola e meia, tá gente? Vou botar o óleo Um pouco de óleo Aqui tem uma salsinha Mas salsinha eu vou botar depois Não vou botar agora não Como não tinha salsinha fresca, não é fresca não Mas Estou usando assim mesmo Então vocês podem botar bacon Pode botar É O presunto Eu estou usando de De frango Porque Meu filho não come carne de porco Entendeu? Então eu uso de frango Isso aqui você vai cortar Aqui dentro Essa abombrinha aqui, gente Olha Como Que casinha, né? É que aqui também está muito casinha Toma água aqui Aí eu estou refogando a cebola Vou cortar essa abombrinha Uma abombrinha você corta aqui dentro Ela Crua, entendeu? Só um pedaço grande mesmo Porque vai bater A cebola deixa refogar Depois que ela refogar Você bota e bota Bota aqui, ó Bota aqui o Presunto de De frango Deixa eu refogar É assim Hoje eu não vou fazer arroz Porque antes eu fiz arroz Hoje eu não vou fazer Porque senão fica muito Coisa que engorda dentro de casa Isso aqui eu vou botar ali Isso aqui eu boto aqui Aí é que eu vou botar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Botar o queijo Botar o queijo ralado Agora aqui eu vou botar a abombrinha Botei a abombrinha Abóbora verde Um pouco de pimenta do reino E deixar aqui refogar Um pouco de sal Lógico, né? Eu vou usar isso aqui Mas vocês podem botar sal O que vocês quiserem Porque senão bota Bota com o quinoa também Muito lindo Eu amo cozinhar Então hoje a minha noite Na cozinha Fazendo uma torta de abobrinha Como eu gosto de coisa que arde Eu vou botar um pedacinho Um pedacinho de pimenta Tá vendo? Um pedacinho Deja pimenta fresca Vou botar uma pimenta fresca Pega Um pedacinho de pimenta fresca Aqui vai chegar o feriado Feragosto Aí eu tô pensando em algum lugar Não sei ainda onde não Vamos ver que minha família Não vou fazer nada Não vou almoçar fora Em algum lugar Vamos ver que eu vou fazer um churrasco No lago que tem aqui lindo Aí talvez eu vou lá fazer um churrasco E ver um pouco d'água Porque tá calor, hein? Eu tô com um montão de coisa na cabeça, sabe? Pensando em um montão de coisa E fazer tanta coisa Eu tô com... É bom a gente não falar, né? Por isso eu não vou falar Mas logo, logo vocês vão ver Vai ver Tá? É bom É uma coisa boa Eu acho que vocês vão gostar Acho que vocês vão gostar Olha, eu vou usar dois ovos Dois ovos vou usar E uma caixinha de creme de leite Corpinho de pé Pimenta do rênio Eu vou bater Agora eu vou bater Agora eu vou bater Hum Que já bati, ó Tá vendo? Vira um creme Não botei farinha de trigo não, hein, gente? Só botei a abobrinha Tá bom? Abobrinha, o ovo E o queijo ralado Agora aqui já está pronta também a abóbora Ali, ó Olha como fica bonita Tá vendo? Então aqui, agora Eu vou botar A salsinha, né? Bota a minha salsinha Essa é uma janta A janta de hoje Vai ser Essa torta de abobrinha Salada e Feito de pitaquino Ah, tem que untar, tá, gente? Vamos untar ela, peraí Vamos dar um pouquinho de azeite Um pouquinho de azeite só Vamos fazer essa forminha Para três pessoas Essa forminha aqui vai bem Passou mais mais Aqui Agora eu vou virar aqui Toda a abóbora Toda a abóbora E vou virar Esse creminho aqui Esse creminho aqui, ó Fofito, tá vendo? Bater ele mais solando Um pouquinho Agora eu vou ralar um pouco de queijo por cima Já era para eu ter ralado Agora eu vou ralar Depois por cima Olha, eu vou virar em cima aqui, tá? Tá dando para vocês verem direitinho? Olha, eu vou ralar um pouco de queijo por cima Bora aqui com esse negócio Desse green pass Que para você andar num restaurante Ou dentro de um bar Ou andar e for viajar Onde você for Tem que ter esse green pass Agora tá enchendo o saco Sabe, gente? Olha que green pass É a escola Tô sentindo daqui É como mais O green pass Na escola Agora eu vou ralar um pouco de queijo Ui, quase ela aí Minha mão, né? E agora eu vou para o forno Vai para o forno, ok? Quando estiver pronto Eu volto Mais ou menos uns 20 minutinhos, tá? E já volto Então, já estou preparando o café Para depois da janta Porque depois da janta Deve tomar um cafezinho, né? Aí eu já deixo preparado Porque depois é só acender o fogo E vou lavar a salada Enquanto a torta está no fogo Está no forno Eu lavo a salada, entendeu? Salada que o alface trouxe lá do meu sogro Lá da horta dele Ainda trouxe mais duas abobras Porque aí eu faço fritada Um dia eu vou ensinar vocês também Fazer fritada italiana de abobra É uma delícia É simples e rápido e fácil Vou lavar a salada do meu sogro Né? Vou lavar aqui Já lavei essa saladinha Porque aqui nós comemos muita salada E os italianos Quando comem salada Não é igual a gente que come arroz, feijão Salada, essas coisas Não, salada é só salada Com o peito de acompanhamento Uma carne Entendeu? Hoje eu estou acompanhando A torta de abobrinha E Fazer o peito de cana aqui Deixa eu ver aqui a salada Porque está tudo bolhado Dá bem a salada Estou enxugando Pronto, já enxuguei Agora eu vou Cortar as folhas Isso aqui é ótimo Para enxugar a salada Fica sequinho É um vídeo simples, né? Eu na minha rotina Na cozinha Fazendo minha comidinha Mostrando para vocês Como se faz uma torta De abobras De abobrinha verde Simples e fácil E rápido Fazer econômico Porque é econômico Por que não tem um queijo ralado em casa? Queijo ralado tudo Tudo tem Abobrinha Na feira Toda vez que vai na feira Compra, né? O ovo também O que mais Mais é barato no Brasil É o ovo Tem aquele Carro do 30 ovo Quanto que é, né? Um 30 ovo Por um Por conta Eu nem sei mais Carro do ovo Que passa Eu nem me recordo Mais como que é Pronto Aqui já fiz um montão De salada Tá quase pronto Meus amores Enquanto é isso Eu vou acabar de limpar A pia Porque aí Deixo limpinho Não precisa de Fazer lava-survilha hoje Fazer a máquina De lavar a louça Hoje Deixa o todo limpo Deixa o todo limpo Aqui, minhas amigas Está pronto A torta de De abobrinha verde Tá vendo? Fica uma delícia, gente Eu vou cortar ela Vou cortar ela Não, dá pra vocês ver não Mas fica do... Olha Muito boa Uma delícia Faz aí que vocês vão gostar também Tá bom? Pode fazer aí que vocês vão adorar Ok? Agora eu vou fazer o peito de taquino Na piastra Que é essa aqui, ó Já tá pronto Já tá tudo pronto Eu não ia cortar Mas eu vou cortar pra vocês verem Como que fica, tá? Vou pegar o prato pequeno Vou pegar aqui a faca É bom pegar com uma Vou pegar com isso aqui Mas eu vou pegar com outra coisa, tá? Olha, gente, ó Ela fica cremosa dentro Tá vendo, ó? Esse selo lá São um, né? Ó É uma delícia Faz aí que vocês vão gostar Tá bom? Ó Muito bom Já passei Vou deixar aqui na taquina E essa é a nossa janta de hoje Salada Torta de abobrinha verde E o peito de taquinho Espero que vocês gostem desse vídeo Tá? De hoje Se gostar Já sabe, né? Estou na mão de vocês Se inscreve Ativa o sininho Deixa aquele like aí Bastante comentário E esse vídeo É um vídeo simples Mas foi feito Com amor e carinho É a minha rotina da noite Minha janta Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau